Tá afim de encontrar o pessoal que discute sobre zombies, joga zombies e fala o tempo inteiro sobre zombies? Temos então Sociedade Brasileira de Zombies, a comunidade número 1 do Brasil está no Facebook. Fala galera, tudo? Peraí, calma. Este será o novo forneio. Oh my god, oh my god, oh my god! Eita! Tô brincando. Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, eu estou aqui novamente para mais um vídeo. Dessa vez que continua a nossa série e nossa amada série jogando todos os mapas do mal dos homens. E para primeiro dia antes de começar, já quero pedir a sua inscrição, o seu like que vai ajudar demais aqui no canal. E quero fazer a proposta para vocês, mano. Se vocês querem ainda mais, querem se aprofundar ainda mais no canal, querem dar uma força ainda maior e querem as garrafas de perks, tem a opção Seja Membro. Clique nesse botão azul que tem aqui embaixo, para vocês poderem estar ajudando membros aqui do canal. Consequentemente, ali você tem várias opções para você estar conseguindo os seus perks. E isso me ajuda demais aqui no canal, tá ok? Então, mano, você quer participar, dá essa manol para a gente e fica junto com nós, sendo membro. Você ganha ali até um emojizinho ali de fidelidade. Então é bem legal, seu nome fica até com outra cor nos comentários, bem top mesmo, beleza? E para hoje nós temos um novo mapa. Novo não, né? Um mapa que será o Caos. Nós já jogamos Green Room, e aí muitos de vocês vão falar o seguinte. Fornei, você não vai jogar Diner? Ainda não, tá? Diner ainda não. Quero fazer com vocês, inscritos. Então, espere um pouquinho que logo, logo a gente faz. Ah, o próximo de hoje então é mob? Não, o de hoje é Nuktau. Este mapa aqui é um caos total. Eu tenho medo, eu acho que esse vídeo vai ficar curto e me preocupa. Estou aqui com a minha caveira Kuchatgan. E, bom, sim, está reduzindo os dias, porque eu fiquei sem jogar alguns dias aí. E por isso, deu uma reduzida ali nos meus pontinhos. Eu não estou o olho azul. Para começar o vídeo, eu dou uma reduzida no volume. E nós iniciaremos essa briga maluca aí. Será em Nevada, Estados Unidos da América. Nuktau Survivor. Bom, a no screen de Nuktau, eu falo para vocês, cara, é assim, bem, bem legal. Eu acho bem legalzinha ela. Tem uma balinha ali no canto, parece aquela bala de morango, sabe? Aí você tem esse... É, mas é bem complexo. Eu não vou entrar em detalhes. Vou seguir para a gameplay. Bom, e bora lá, manos. Estamos hoje aqui em Nuktau. Conseguimos finalmente chegar a este mapa. E eu tenho muito medo de jogar. Esse mapa, basicamente, é um mapa bem hard de sobrevivência. E talvez um dos mais difíceis para muitos jogadores. E quando você começa em Nuktau, e no caso aqui eu estou com os caçadores de mosquitos. Você vai escutar esse som, ó. E aí você olha lá para cima e você vê um meteoro que está caindo na terra. Isso aí é a simbolização, né? É o que você consegue descobrir que está vindo um perk. Ó, ele caiu aqui, ó. Ó, caiu o primeiro perk. E quando você joga solo no Nuktau, sempre é o Quick Revive, tá ok? Nunca vai vir outro perk, sempre vai vir o Quick Revive. E como a gente vai jogar Nuktau, a gente tem que pegar o Quick Revive. Porque a gente nunca sabe quando vai vir o Jugger Nog. Fiquem comigo. Vamos passar forças positivas para que venha o Jugger Nog. Logo, logo, né? E vem todo o round, Fornir? Não, não vem todo o round, galera. Venha, tipo, se eu não me engano, no 3 vai vir mais um, no 5, 4, sei lá. É em rounds específicos. E tipo assim, mano, pode ser que o Wild Jugger venha no round 20, tá ligado? Pode ser que aconteça, velho. E se vier no round 20, vocês sabem o que vai acontecer, né? A gameplay não vai ter muita duração. Agora se vier mais, eu queria que realmente viesse mais. Parece que a gameplay tem que ter, sei lá, mano, uns 40 minutinhos de Nuktau, velho. Top. E nesse mapa tem várias áreas para a gente poder dar umas escapadas. Esse mapa, na verdade, ele é um mapa do multiplayer criado para os zombies, né? Eles tiraram algumas áreas e ele está bem destruído. Mas, a princípio, ele é o mapa do multiplayer. Multiplayer. Bom, eu gosto bastante da M14. Eu acho que no Nuktau ela funciona bem, tem demais. E eu até lembrei de uma estratégia que eu vi no canal do Charlie. Eu vou tentar executá-la. Talvez dê certo. Neste vídeo, ó. Opa. Eu achei que eu errei o tiro, né? Deve ter acertado o vão da perna dele. Beleza. Aqui, ó. Gosto da M14 por causa disso, mano. Dá um tilingue em baixo no zumbi. A cadela já consegue acumular um pouco mais de ponto, velho. E aí, a gente vai fazendo um pouquinho de ponto aqui. Eu vou tentar camperar. Tem uma parte aqui em cima, se não me engano, é lá. A gente consegue ficar camperando de MP5. E os zumbis só vão ir de uma direção. Opa. Aqui nesse mapa tem vários minis easter eggs, ó. Aqui a gente logo tem o teddy bear ativo. Se eu não me engano, tem como tirar a cabeça dos manequins? É. Tem como, mas eu não sei se tirando a cabeça do manequim aqui no meu 2, tem algum easter eggzinho, ó. Tem alguns manequins aqui. Tinha um bug também que você corria aqui. Quer ver, ó. Eu acho que é assim, ó. Não, calma aí. Deixa eu fazer de novo. É, tinha um bugzinho que você dava um dolphin dive ali. E aí o boneco ficava preso em cima daquele manequim, mano. Opa, veio. O Kabum não é bom pegar o Kabum, não. O Kabum não vai me dar ponto. Não adianta nada pegar ele agora. E esse mapa, ele é muito estreito. Zumbis nascem do chão, nascem de vários lugares. Então fica bem difícil controlar o spawn dele. Ele não chega até uma janela específica, né? A first room é bem grande. A first room do nut e tal. Ainda assim, é muito difícil ela. Ó, round 3, mais um perk. Ó, ele vai cair do lado de cá, ó. Deixa eu acompanhar ele. Ó, ele tá aqui, ó. Tá bolinha branca aqui. Ó, ele caiu aqui. Eu pareço o Jug, né, hein? Nossa, cara. Eu acho que foi o Jug que caiu, mano. Nossa, se for o Jug, a gente tá muito bem na fita. Vamos abrir? Eu vou abrir, mano. E vou abrir aqui por aqui também. Não quero nem saber. Ou não? Não deve abrir por ali não, hein, velho? Talvez por cima, né? Vou abrir por cima, porque se não for o Jug, a gente tenta camperar. Aqui não dá pra enxergar, olha. Tentando fazer milagre. Ah, não. Speed cola. Tá, foi até melhor ter aberto por cima. Beleza, mano. Não é o Jug e esses são os problemas, cara. Beleza, até aí tudo bem, né? Não fiz um segundo perk. O primeiro sempre é garantido mesmo o... 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 O revive. Se não vier também o Jug de primeira, assim, não tem problema. Aqui a gente pega MP5. Sobe aqui nessa escadinha. E a gente pode camperar aqui atrás, mano. Se eu não me engano, não vem nenhum zumbi de trás. Vai vir zumbi da frente aqui e a gente consegue controlar de boas. É a melhor oportunidade que eu vou ter. É a melhor. Sinto muito lhe dizer. E é muito louco, velho, se eu olhar esse mapa aqui. Olha isso. Ele segue um pouquinho a risca de... Tau e farm, cara. Só que ainda assim, Tau e farm... Tau e farm, velho. São mapas que... A sobrevivência é um pouco mais... Completa eu ia falar, não. Mas mais simples, né? Não tem toda essa frescurada que tem aqui no Nectal, que é... Os perks aleatórios. Bom, aqui a gente faz essa camperagenzinha. Eu acho que é melhor que a gente tenha opção. O pito é sempre tirar na cabeça do zumbi, que a gente consegue acumular ponto. Qualquer aperto, a gente dá uma recuada aqui pra baixo. Só pular e já era. Eu quero segurar esse level points o máximo que dá, mas eu acho que não vai dar certo não, hein? Bom, esse é o último. Gastando muita munição, eu acho. Beleza, eu acho que eu vou ter que comprar munição agora nesse round. A gente tá gritando aqui do meu lado esquerdo. Mas ele tá embaixo de mim? Eita. Ali você. Beleza, mano. Eu vou carregar. Vou comprar um pouco mais de munição, porque se der ruim no meio de round, eu tenho munição pelo menos. A gente volta pra cá. E aguardar, cara. Aguardar o Juggler. Aguardar as oportunidades pra tentar comprar uma caixa, talvez. A caixa tá pra aquele lado de lá. Eu acho que se eu ficar rodando, eu posso morrer muito fácil, velho. Então vamos lá, galera. Vamos esperar aqui. E é a primeira vez que eu jogo assim nessa série, cara. Camperando de uma forma assim bem... Bem tryhard, porque... Esse mapa, ele é bem difícil, né? Se você quer uma gameplay boa nele, você tem que jogar muito com o Telos no começo, cara. Principalmente, né? Não só no começo. Aí, ó. Você mata o zumbi, já dá um reload na arma, cara. Mata, reload. Mata, reload. Opa! Nasceu bastante agora aqui, hein? Ó, não precisava ter comprado munição aquela hora. Mas vamos segurar esse maxi aí. Por mais que a gente não precisa comprar no próximo round. Isso. Opa! Tá bem que ele não veio com um tapa rápido, velho. Nossa, eu jurava que ele podia dar um tapa rápido. Eu fiquei até meio... Sem o que falar. Opa! Beleza. Aqui tá bem legal, mano, pra nós. Opa, errei a facada, mano. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, eles têm que descer por aqui, ó. Ali tem todo um bugzinho pra eles descer, o zumbi. Tudo meio bugado, na real, né? Volta pra cá, Fornir. Tranquilo, gameplay totalmente sob controle. Eu vou matar com essa aqui agora. Beleza, mano. Ó, ouviram? Tem esses easter eggzinhos, cara. O buzão da trânsito buzinando. Mas tá lá, mano. Tamo tranquilo por enquanto. E o mais legal é que essa Nectal, que eles destruíram toda, ela é a mesma Nectal de Black Ops 2, se eu não me engano. Ou eu tô viajando. Acho que eu não tô viajando, não. Acho que é a mesma. A que vai mudar mesmo é a do BO3. Certo? Tô ficando maluco. Não sei, cara. Eu acredito que seja a mesma. Se não é a mesma... É a mesma de BO1. E aí, eles alteraram. É legal que no final da partida sempre tem uma cutscene em todas as Nectal. E nos homens não seria diferente, que tem um míssil que cai na terra e explode tudo. Meu Deus, mano. Eu fiquei achando que ele não ia bater em mim. E a bala não pegava na cabeça dele nunca, cara. Bom, essa forma de jogar... Eu não sou competente pra isso, cara. Não acredito que eu morri, cara. Que morte boba, velho. Bom, preciso pegar logo o Revive pra não morrer de novo. Kabum. Não quero pegar o Kabum. Kabum vai tirar ponto. Revive! Opa, foi você. Tranquilo. Tranquilavix. Lembrando, rapaziada, que todo dia às 6 horas aqui no canal. Vídeo novo todos os dias. Quase que eu morri. Nossa, só bala na cabeça, cara. Eu acho que no próximo round já cai mais uma... Mais uma máquina de perk. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Eu tô travando a pedra atrás, velho. Ah, mano. Fala sério, mano. Que nubada, velho. Que nubada, cara. Nossa, cara. Que saco. Nossa, zumbi. Dá moral. Morre logo, velho. Sai daqui, mano. Eu vou abrir aqui. Não quero saber, não. Jugga não vai vir mesmo? Vamos. Vai, vai. Já caiu. Já perdi o Jugga. Jugga não vem mais lá. Jugga não. Revive. Caramba, errei tudo aqui agora. Beleza. Rápido. Vem uma arma boa. Opa, a Hummer é boa, hein, cara. Ai, meu Deus. Comprei outro sem querer. Não era pra ter comprado. Mas agora tem que ficar pra pegar. Regan, meu Deus. Que armamento sensacional de espetacular. E eu tô aqui quase morrendo. Vai, zumbi. Nossa, zumbi tudo ali, cara. Pula. Meu Deus, pula. Você caiu aqui. Nossa, cara. Lá no fundo, talvez. Vamos ver se tem alguns zumbis nascendo no meio. Que a mim tem, hein. Nossa, minha irmã tem um recolho. Vou falar pra ti, velho. Passa por aqui. Eu vou cair lá embaixo, mano. O outro lugar é mais espaços pra giro. Talvez dê melhor aqui. Dê mais bom aqui, hein, velho. Pô, já estão com todas as armas ideais, velho. Fazer um peck-a-punch pra sobreviver legal, mano, essa partida. Vamos lá. Vamos lá, Nektal. Me ajuda. Tá, vou parar de... Calma, corre! Vou parar de ficar carregando toda hora que nem um bocó, velho. Opa. Renata. 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 Nossa, velho. Errei bem ali na movimentação. Nossa, o... Tô sentindo, sabe o que falta? De um porquizinho pra correr, mano. Staminop. Nossa, cara. Que tensão, mano. Esse mapa é a tensão pura. O segredo é não fazer reload. Não vai ficar fazendo... Corre. Ah, não deu pra pegar. Cadê vocês, Juggir? Juggir. Cai, mano. Round 8 já, cara. Nada do Juggir, velho. Já vai ter caído, velho. Acho que agora é de... Acho que agora esse round vai cair alguma vez. É, agora começa a ser de 5 em 5 rounds. Ainda tem um Quick Revive, velho. Pô, Regan. Na mão do eu volto com ela. Fico rodando e se eu precisar me livrar do meu caminho, eu dou um quilombazo de Regan. Ufa, concentra, cara. Tô concentradíssimo, velho. Nossa, mano. Não dá, cara. Não dá. Esse mapa aqui é chato jogar ele. Jogar ele solo é muito chato, velho. Eu não gosto, cara. Não, não. Não dá. É muito ruim, velho. Ó, agora vem vir Perk. Agora que Perk eu quero que venha agora. Aí agora vem o Juggir. Perdi os 3 revives. Agora vem o Juggir. Nossa, cara. Enfim, achei que ia morrer. Caiu pra lá. Não, já vou procurar agora qual é a porcaria do Perk que caiu ali. Fala pra mim que é o Juggir. Fala pra mim só isso assim pra fazer eu rir. Beleza. Parabéns. Aqui, ó. Parabéns. A pior partida dessa série. Tchau. Vou embora. Deixa o like no vídeo. Ah, mano. Caraca, que coisa chata de mapa, cara. Que mapinha podre. Que mapinha podre. Eu não vi o Perk. Ninguém nunca vai saber qual que era o Perk que tava lá. Ninguém nunca. Só ficou pra história. Fui rodar. Fui voltar. Fui fazer um giro nada a ver ali, cara. Mereço perder mesmo. Mereço perder. Caraca, que porcaria de partida. Esse mapa aqui é um nojo, cara. Eu não gosto de Nactal. Sinceramente, esse mapa é horrível. Horrível. Quem que foi o louco que deu a ideia? Falou, coloca lá. Apertar os aleatórios que é a linha do céu. Não faz sentido nenhum. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram também. Foi um vídeo bem desastrante. Mas eu... É aquilo. Eu posto o que acontece. Então, tipo, tem que postar essa porcaria. Podia ser um vídeo bonito. 40 minutos. Mas não é. Vídeos melhores, geral. Garanto pra vocês. Próximo mapa que nós iremos jogar será... Oi, meu Deus. Dair Rise. Depois Mob. Parade. E finalizaremos em Origins. Então, fiquem ligados. Faltam 4 mapichas aí. Logo, logo estaremos dentro de Black Ops 3. Mas vou ser sincero. Daqui em diante, os mapas do Black Ops 2 serão os melhores. Pelo menos na minha opinião, tá? Os 4 últimos aí são pra fechar com chave de ouro o Black Ops 2. Nactal foi só pra poder azedar o bolo mesmo. Mas a gente vai desazedar o bolo. Vocês vão ver só. Beleza, galera? Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. Falou-se. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.